Vai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta 100, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe! Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? É? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Bahaya não canta pra mim? Bahaya! O que que é? Canta aquela música ali da mulher, Lily Woman. Como é o nome? Lily Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, can I like to be pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Vai! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Bahaya! Sarara crioulo! Molejo! Sarara crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa! Mãe, 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 ó! Ri do meu cabelo! Ri da minha pele! Ri do meu sorriso! Olha o sorriso! Olha o sorriso agora melhor! Sarara crioulo! Acabou! Obrigada! Agora eu vou te falar, mãe, que tá maravilhosa! Gostou? Alê, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo! Tá, passarela ensaiar com o Marco? Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto! Ah, sogrinha ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É porque era carnatal. A escola era unida dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Aí depois dessa eu voltei embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... A Grace. Deus, mãe, que demora! Pô, se a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, não vou ensaiar intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já disse que tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tava escrito PUSH. Ô, Michael! Eu fui lá na Neucilene, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa, mandou... Cara, não é gostosa, né, brother? Você achou? Não, ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira. Eu vi aquelas coisas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo. Que tem vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso. Vamos ensaiar a entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro. Que legal. Ai, é da entrevista. Eu vou imitar que eu não soubora da imitação, tá? Tá bom, tô nervosa. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom. Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim. Pode começar. Um ponto forte. É ver o braço que carrega saco e a chubaca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já foi. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. 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 Caraca, foi muito de marar. Eu amava, eu amava, eu amava. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim, tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá, tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia. Uma pipoquinha agora. Que coragem. Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque é milho, ela já tem entendimento. Vou respeitar. Desculpa. Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. O bar. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? O quê? Pipoca. Ah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca! Opa! Comendo de Deus, Esparrava rolando no sofá. Cheiro de... Canário! Ah! Não tem milho de pipoca aí? Uhum. Aqui, Geralda. Você já está inscrita no concurso. Aqui tá o regulamento. Foi muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso. Tu não tem vergonha na cara, não, com todo respeito? Não tem vergonha na cara, não. Eu tenho beleza. Sim. Isso. Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe. É ela que fará isso. Todo mundo pode participar do concurso. Então manda a tua mulher participar também, hein? Meu amor, você não sabe, Linão. Você viu aí que tá falando beleza madura. Tu pode até não tá madura. Mas que tu é uma fruta passada, tu é. Ah, querida, que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica do que é banana passa. Olha... Canário, ó, me dá esse milho aqui, me dá. Dá pra ela. Olha aqui, querida, me dá aqui que o milho é pra mim e é pra tu, não. Você vem. Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade. Ah! Eu vou te ajudar aqui. Que foda! Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui, eu mato no eixo do meu saco não, tá? Eu tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Brit? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe. A Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que horror. Mãe, mãe. Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não me segura. Tem ninguém te segurando, brother. Eu tô segurando ela. Ai, começou. Eu sou a entidade protetora dela. Não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, graça. Calma, graça. Olha lá! Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim, só queria deixar ela pra lá. Você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Beijinho no ovo. Porra!